Expandir horizontes. Com esse pensamento, o Colégio São Luís está firmando parcerias com universidades jesuítas em diversos países. Por fazer parte da maior rede de ensino do mundo, pode oferecer oportunidades aos alunos que querem estudar em universidades fora do Brasil. Preparar o aluno para o mundo. No Colégio São Luís, nós levamos esta máxima ao pé da letra. Veja a lista de universidades parceiras no site saouluis.org. Colégio São Luís. Conhecer para transformar. Colégio São Luís.